Boa tarde, nós estamos aqui com o Adelcio, ele comprou esse engenho de cana com motor da Branco de 5.5 HP na Relubia Vendas há 3 anos, trabalhando aqui até hoje, nunca teve problema nem com motor nem com engenho Adelmo, dá um alô aqui para os nossos amigos Engenho é bom Adelmo? É ótimo E o motor? Também, perfeito Então tá jóia, liga o motor aí para nós fazer uma filmagenzinha assim que possível aí Adelmo Ó, quando a cana é bem grossa, ele dá uma batidinha nas emendas Ó, pega facinho na primeira puxada Aí na segunda ele já dá uma dobrada na cana Ó o tal de escorrendo de tereza Ele é espaçada Aí já vai uma boa cana Motorzinho funcionando E esse é o ganha-pão do nosso amigo Engenho Botini Motor branco vendido pela Relubia Vendas